Oi gente, olha onde eu estou, com quem eu estou Você já vê, ele já sabe o que a gente vai aprontar no vídeo de hoje né Estou no estúdio de tatuagem, o Neto já está fazendo a tatuagem dele Eu vou fazer as minhas, vou fazer 4 tatuagens hoje Dei a louca, 2 não, 3 das minhas tatuagens serão homenagem Uma homenagem para o meu papito, né que vocês sabem que Meu papito, né, cuidou de mim desde quando eu tinha o que? Dois anos, desde quando eu tinha 2 anos de idade E ele que teve essa imagem de pai pra mim, né Então, no vídeo de hoje eu irei fazer uma homenagem pra ele Vou fazer uma pra minha avó também, já estou até mostrando onde é E vou fazer uma pra minha mãe e a outra não vai ser homenagem não Vai ser porque eu amei a tatuagem da coxa de bad boy E aí eu vou fazer uma tatuagem na coxa também, mas não é Oi? Aquela É uma frase Oi? Aquela frase eu vou fazer na coxa E a quarta tatuagem que eu irei fazer, né Porque eu sei que eu fazendo uma tatuagem com o meu papito Mãe vai ficar com ciúmada Ela vai ou não vai? Vai, né Por mais que eu tenha uma com ela Já tem uma tatuagem com mãe Que é essa daqui, ó Tá vendo essa frase? Mas, e também pra amenizar, né Pra amenizar Você tá fazendo mais tatuagem aí eu Tipo, mãe, vou porque eu queria fazer uma pra você Não é não, gente, tô brincando Porque eu queria fazer a data dela também Já que eu vou fazer Eu já falei a data, né Mas é diferente Tipo, não é uma data Que nem essa minimalista de bad boy Vai ser tipo Sabe? Exatamente Pega a balinha Pega a balinha Ó, gente, aproveitando Mostra o estúdio Vovô ligando pra mim Ave Maria, tá sentindo, né E nós, tá chegando o dia das avós Eu vou fazer a homenagem pra minha avó Peraí que ela tá me ligando E ela não pode saber que eu tô aqui Ela não sabe que eu tô aqui Viu, Júnior? Hã? Parece que mãe, adivinha Eu não falei pra ela que eu ia fazer tatuagem Surpresa total Aí eu, tipo Esses dias eu tava perguntando a data do nascimento de Ipitu Porque eu não sabia, né Tá certo Eu perguntei a data dele Mãe, é pra quê? É pra cartão? É pra fazer cartão? O que foi? É pra pulseira É, quer uma pra você? Uhum Aqui foi de uma blusa minha Que eu comprei na Rê, né Ó, essa pulseira aqui, gente Se botou na roupa que vai lavar Uhum Ó, gente Essa pulseira aqui Que eu coloquei Ó, nossa, tatuagem juntos Acho que no canal que vocês não viram ainda Eu vou pedir pra Júnior se decidir, ó Jota É, Jota Né? É Tá coisado, fraco Ó, cadê o seu? O Júnior Eu pensei que sua mãe sabia Porque ela ligou pra mim Perguntando de você Ó, essa pulseira Aí eu vou pegar Porque tem duas alças Eu vou fazer um paneto também Ficar nós dois Você primeiro, irmão, aqui Você pergunta Oxê, tá doendo muito assim? Ah, a mulher tá gelada Tá vendo? Sabia que isso aqui ia doer esse local? Dói Dói É, escute Você falou a mulher que a gente ia fazer tatuagem Não Ela ligou pra mim Camisa com você Aí eu disse Que você tinha acabado de sair daqui Pra ir pra lá Que eu tava aqui fazendo tatuagem Tá doendo mesmo, viu? Tá Esse blusão aqui que eu tô aí Ele dá cheio Fiz várias comprinhas Em breve Eu vou fazer o vídeo pra vocês, né? E é isso Quatro tatuagens de hoje Deixa eu mostrar logo pra vocês o local, né? Vou fazer um aqui Na coxa Um lá embaixo Com a data Da minha mãe aqui, ó A data dela em um foguinho Que eu achei bem estiloso A partir do foguinho Vou fazer a data de pitua Aqui atrás, ó Aqui atrás no braço E eu da minha avó Eu vou fazer Aqui na frente Ei Não ia ser as duas lá na canela? Não, não, não Amigo, nas duas canelas Ia ficar tão gringa Então eu vou tirar o fogo Tirar aquele fogo E botar as duas Já tá na frente O fogo? Dentro de um foguinho Porque tem um Nessa canela daqui Um foguinho assim Um foguinho assim É, aqueles foguinhos assim, ó Vou te mostrar a foto, peraí Não, bota só o número então Pronto, vamos decidir agora Porque ele manda em mim O que ele quer fazer eu faço Neto mandando me preparar Para a tatuagem da coxa Ele já finalizou a dele Mostra aqui Ó Um anjinho É o Honey, como é? Honey, Honey Honey Angel Honey Que significa Anjo querido Eita, chega Voltei Próxima 1981 A data de quem? Da minha tia Dia das duas tias Das duas tias Que faleceu E era muito querida Era São São Ele fez várias tatuagens 16 tatuagens Oi E a tatuagem dele Tudo gringa Meu amigo Fecha Ela tá ali Separando as minhas tatuagens Agora E simbora E simbora Já colocamos os óculos Descados 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 Que oi O da vovó Que é a vovózinha de óculos Quero ver a reação E a vovó De pintu e de manhã A de pintu e de manhã A de vovó Pra que é isso Minha filha A de pintu Pra ser padre A de manhã Onde você vai cursando a tatuagem É porque eu tô do culeto Ela tá tão bela A da coxa vai ficar linda Gente Vai Nossa Ele vai dar a linha Então bota a data Ela vai botar depois Primeiro vou me tatuar Gente Vai começar agora Né Com o botão Medo da conta E prepara Vem uma coisa muito forte Mas vamos mexer Olé Eu disse que vinha uma coisa muito forte Treme né Treme né Treme sozinho A dor faz doer A dor faz doer A dor faz tremer Não é que dói gente Não dói É porque a perna treme Sem a pessoa querer E não pode tremer Você tem que ficar Conceitada Controlando Não é que dói gente 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 Vai expulsar que você não vai tomar Não é que dói gente Ai eu acho que não Eu não vou tatuar Aqui na tarefa E aqui eu dei calco Que dessa A data do seu mãe né Né De seu mãe aqui Mãe Tá preparada? Deixa a oração aí Pera aí Pra te mostrar um negócio Olha aqui Palhaçada O que é isso? Não sei não Que da peça mulher? Que da peça? Tô chegando não Agora Tá chegando? 1980 E essa aqui? E essa aqui? 1972 E aí Ai Quando ela já assava Abriu o sorrisinho Gostei Minha sacocha Eu sou uma longa história Ouça Eu tô filmando tanto coisa E aqui? E você? Que prece é pra dar essa? E aqui é o que? Aqui é o que? Vó E uma vózinha de óculos Gostou? Deu? Não Deixei no tatuário Gostou? Isso aqui não é tu ensina Eu disse o que é você Que ela diz E agora deixa ele vir É o que ensina né Cadê ela? É o que ensina velha? Não é nada Mentira Nem tem tatuagem Só 16 hoje Tá bom Tá bom né? Também Olha ela falando Que vai fazer o que agora? 23 de janeiro Vai fazer a minha data Gostou? Tá vendo que ela gostou gente? Da data dela É 1980 Não papis Dói Você vai fazer a minha Na canela também? Não Fazer Que ela é invejosa Querendo fazer a canela Que nem eu Mulher É você viu? Mãe Você acha Eu vou fazer aqui No cotovelo Ô mãe Você acha que pitum Vai dizer o que? Eu sei E vovó Você acha que vovó Vai dizer o que? Nada Nada Super emocionante Amanhã eu vou gravar A reação de vovó E hoje eu gravo de pitum Veja uma coisa Aqui na minha canela Ah não É esse de cá 1972 É a data do nascimento De cauca E a minha E a sua É pra você É o 6 do 8 Gostou? A reação de vovó Vai salvar É o que eu fiz Tô vendo Tá bonito Veja rapaz Direito Tá bonito Quente O avô é É É É senhora Fiz a data Do pitum A data de pitum E a data de manhã Como é branca Como é branca Júnior Uma linda Uma linda E não está enfeiteando tudo Vô Tenho enfeiteada aqui Vô Aê A reação de vovó Salvou Gente Então foi esse o vídeo Vocês viram aí A reação deles Olha Meus testes de mexe Meu Deus Quer ficar louro Enfim Essas foram as reações Né Deles Tem pessoas que expressam mais Outras que expressam menos Mas eu amei Né Eu sei que Eles amaram as homenagens Minha mãe Deve ter ficado um pouquinho Às vezes Ali no fundo Pitum Deve ter ficado De se entender Pra que isso E minha avó Amor Né Mas ela tipo Não precisava E é sobre isso Né Eu amei Minhas novas tatuagens Minhas novas Vou Vou A da coxa E A da canela Meu tatuador É o top dos tops Vou deixar com o Instagram dele Porque eles fecham demais É perfeito Amei Então foi esse o vídeo de hoje Não esqueça de deixar o like aí Pra ajudar no canal Se inscreve no canal Se você ainda não é inscrito Porque vem muito vídeo top por aí Comprei Andachem Eu vou fazer Essa semana Pra já liberar pra vocês Toda vez eu postar vídeo Todos os dias Quase todos os dias Porque é muita correria Minha vida Mas eu vou tentando Porque eu sei que vocês estão gostando Desses conteúdos Que eu tô trazendo Novos pra vocês E é isso Ideias de vídeo Vocês colocam aqui Abaixando nos comentários Grande beijo E até o próximo vídeo Tchau